Olá, tudo bem-vindo aqui em Maníacos, trazendo pra vocês hoje aqui esse monitor da Fuel World, o F6 Plus. Espero aí que vocês gostem desse vídeo. Não é uma review completa e também não é um unboxing. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui os pontos negativos e positivos desse monitor. E essa aqui é o início de uma mini parceria aí com a Fuel World. Espero aí que vocês gostem, espero que vocês apoiem também. E quem sabe eu posso trazer mais modelos, né? As modelos novos e antigos da Fuel World. Eu já tenho um modelo antigo, gosto muito do monitor antigo, só que o diferencial pra esse aqui é que esse aqui é touchscreen. Espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, vamos abrir ele aqui, né, cara? Ele vem com uma caixinha bem bonitinha, como de costume, né? Todos esses produtos vêm na caixinha bonitinha. Então, tá aqui, ó. Vem aqui assim, caixinha pra cobrir. Vem aqui a caixinha dele. Vamos lá de novo. O esquema de centro. O bom é que essa caixinha não é branca, né? Com a minha brusa branca fica muito engraçado, né? Tô vendo isso aí agora. De qualquer maneira, vai assim mesmo. Vamos lá. A caixinha é bem reforçada, como sempre. E vem aqui com o nosso parasol. Vem com parasol. Parasolzinho. Vem aqui o monitor em si. Olha o monitor, olha o monitor. Monitor. Vem o manualzinho também. Vem com cartãozinho, né? De garantia. E vem mais coisa dentro aqui, hein, cara? Vou mostrar pra vocês aí com a câmera mais perto daqui a pouco o que vem dentro da caixa. Então, você compra o FWord F6 Play. Ele vem com um montão de coisa dentro da caixa. Vou mostrar pra vocês também. Enquanto vamos fazer assim de longe, vamos lá. Como de costume, né? Vem com cabo USB. Vem com um braço formato L, né? De costume também. Vem com isso aqui, que eu acho que é pra encaixar o parasol. E ele vem com o carregador. Não vem bateria. E... É sempre quando eu vou gravar, né, velho? Nossa, que loucura. E ele vem também aqui com uma tomada aqui. Com um adaptador de tomada, né? Com um carregador. Só que não é carregador porque não vem bateria. Então é só tomada mesmo. Pra você ligar ali na tomada. Não, vem uma bateria. E é um ponto negativo aí, né? De qualquer maneira, vamos lá. Vou pular, vou jogando aqui. Ele vem com uma coisa muito legal também. Vou pegar pra vocês poderem dar uma olhada. Que eu esqueci de trazer pra mesa. Vamos lá. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Não sei se no caso, quando vocês comprarem. Eles vão receber também essa bolsinha. Que serve pra você encaixar o monitor. Talvez sim, talvez não. Talvez por causa do meu esquema com a Fuel World. Eu recebi isso aqui. Mas não sei se no caso, quando vocês comprarem também. Vem na descrição. Se vem essa bolsa aqui, né? Se vem essa case aqui no caso. Tá? Então vocês dão uma olhada aí. Se vier, é bônus. Porque a case é muito bonitinha. Vou mostrar também por dentro aí. Vou abrir ela daqui a pouco. Vou mostrar um vídeo mais perto. Então vem essa bolsinha aqui. No meu caso veio de brinde. Eu não sei se pra vocês vão vir. E vamos lá. E agora vindo aqui pra mesa. Mostrando que o celular. Talvez o áudio esteja bom. Não sei. Mas vamos lá. Vamos primeiro aqui mostrar primeiro o braço. Esse aqui é o bracinho, tá? Você encaixa ele no hot shoe aí, né? Na sapata do flash da sua câmera. Ou em qualquer tipo de entrada aqui. Tem esse formato. Você encaixa. Pode ser no seu rig também. Pode ser no seu shoulder rig. Aonde você for encaixar aí. Tem uma coisa nova aqui nesse braço. Diferente dos outros braços. Vou até pegar e vou mostrar pra vocês a diferença. Mais pra frente. Mas esse braço aqui ele vem com a novidade. Depois eu mostro pra vocês. Bom. Tem aqui o shade, né? Seria aqui pra você colocar o parasol. Deixa aqui também. O cabo USB. Vou mostrar logo a caixinha pra tirar ela aqui. Que ela tá comendo muito espaço na minha mesa. Bom. A caixa em si. Ela é bonitinha. Tá aqui, ó. Tá vendo? Bonitinha a caixa. Bem reforçadinha. Como sempre. E é isso. A caixa não tem nada de mais. Esse aqui é o papel principal que vem na caixa. Só pra te cobrir, né? Então tá aqui, ó. Poder ver. HDMI 4K. Pode colocar LUTs também. Tem aqui, ó. Todo o esquema já mostrando na caixa pra vocês. Aqui, ó. E tem aqui ele, tá? Essa aqui é só a capinha da caixa. Vamos ver a capa de trás. Não tem muita coisa. Deixa eu ver. Virei. Tá aqui, ó. Dizendo onde foi fabricado. Shenzen, né? Shenzen. Sempre a nossa fábrica de produtos importados da Shen. E vamos lá. É mais ou menos isso. Esse é só a caixinha. Vamos pro resto. Como eu falei pra vocês, vem aqui também a tomada. Tá vendo essa tomada aqui? É uma tomada diferenciada, tá? Que ela serve pra você poder encaixar esse tipo de adaptadores aqui. Essa aqui é a primeira vez que eu vi foi na Blackmagic, né? Talvez você já tenha visto, mas foi a primeira vez que eu vi. E vem a tomada. Essa tomada é diferenciada. Tá vendo que esses bichinhos aqui, pra você poder fazer, tá? Só a substituição e colocar a tomada do país. Geralmente, essa aqui é a América. Essa aqui é a Europa. Alguns casos da Europa. Essa aqui também serve também na Europa. Então, eu não sei qual é exatamente, mas aqui não é padrão Brasil, no caso, né? E aí vem assim. E aí, talvez você pode selecionar padrão Brasil, sei lá. De qualquer forma, é assim. Mas eles devem saber. Quando eles mandarem pro Brasil, eles vão saber. Bom, aqui é o Cabo HDMI. Normal. É o Mini, né? Aqui é o manualzinho, pra vocês. Tá, o manual. Aqui é o parasol. E aqui é o bichinho, né? Aqui é ele. Olha, ele é bonitão, né? Bom, vou mostrar as laterais. Tem a entrada ali pra você colocar ali no braço L. Que é a parte de baixo dele. Onde você pode colocar um cartão de memória. Pra colocar os LUTs, o preset, no caso. Aqui entra DC, né? Uma entrada de 12 volts. Aqui também é a entrada de novo pro braço. Se você quiser colocar ali nessa posição aqui, né? Você pode colocar em três posições aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Que é o áudio, pra você saber, né? Capturar o áudio aí. Tá vindo direto do HDMI. Da sua câmera pro monitor. Aqui é uma entrada, tá? De Type-C. Essa entrada aqui também, se não me engano, é uma entrada de carregador. Ela é IN também, né? Ali, ó. Você tem uma entrada de 12 volts. Ou você tem uma entrada de 5 volts. Eu não sei se essa entrada também é carregador. Depois a gente pode dar uma olhada. De qualquer maneira, aqui atrás, ó. Temos também a entrada da bateria. Você pode colocar a bateria ali. As famosas baterias da Sony, se não me engano, né? Famosa bateria, tá? Esse aqui é o modelo. Pode colocar a bateria aí. Tem duas entradas de bateria. Tem pra essa aqui. Tem pra essa aqui. Eu tenho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui a parte de cima, ele tem um botão de ligar. Também tem entrada pra eu colocar o braço. Uma coisa que me pegou e me deixou um pouco meio chateado. É esse botãozinho aqui do menu, né? Mesmo ele sendo touch. Bom, seria bom ter uns botões mais, né? Fixos aqui. Uns botões mais resistentes. Isso aqui, essa rodinha tem muito aspecto de ser muito ruinzinha. Olha só. Mas de qualquer maneira é isso aí. É o que a gente tem pra hoje. Bom, vamos aqui agora mostrar. Deixa eu tirar isso aqui da reta. Vamos aqui mostrar essa belezura aqui. Que é essa caixinha aqui, né cara? Que bonitinha, né? Ó. Ela tem entrada aqui pra você colocar os cabinhos. Tá vendo? E aqui, ó. Ela tem esse colchãozinho aqui que protege o monitor. Deixa eu tirar aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. Ela protege, ó. Olha que bonitinha. E ela é legalzinha, cara. Ela é toda reforçadinha. Ó. Ela é reforçadinha. Não sei se é prova d'água, mas também, né? Você vai ficar levando na chuva, já não sei. Mas eu não sei se é prova d'água, mas é isso aqui. Mais ou menos isso. Bom, só pra mostrar pra vocês aqui rapidinho. Isso aqui, ó. Esse aqui é o que veio com o meu new aqui, ó. O F6, tá? Esse aqui é o braço. A gente chama ele de braço formato L, porque ele tem um formato de L. Se você botar ele aqui, ó. Tem um formatozinho de L, né? Então é mais ou menos isso. O pessoal chama ele formato L. Então aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o que veio com ele. Tá vendo que aqui, ó. Acabamento dele aqui no parafuso é diferente. Desse outro aqui, ó. Que eu tinha mais antiguinho. Tá vendo? Então, ó. Pode ver que é praticamente a mesma coisa. Só o que muda aqui, né? Praticamente é quase, ó. Quase igual. Idêntico, né? Só o que muda é que no F6 agora, como todo mundo pediu, eles mudaram esse acabamento final aqui. A parte onde a gente prende o monitor. Por quê? Porque quando a gente usava esse aqui, essa bolinha aqui, ó. A gente tinha que desparafusar pra rodar o monitor. Agora a gente não precisa desparafusar pra rodar o monitor pra um lado ou pro outro. É só agora você girar ele pro lado ou pro outro. Você vai apertar ele normal. Aqui, ó. Você aperta ele normal aqui no parafuso. E aí, conforme ele tem esse sistema aqui de rodinha, tá vendo? Ele vai fazer com que o monitor rode sem desparafusar o monitor. Isso é muito bom. Às vezes você vai ficar afluxando toda hora o parafuso, apertar o parafuso pra girar o monitor. Você já gira. Uma vez que você apertar o parafuso, você já pode girar ele normal. Então, isso é muito bom. Bom, aqui é o seguinte. Aqui eu vou ligar. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. Apertei o botão, segurei. Você aperta o botão, segura. Ele vai e liga. Tá aí, ó. Ligou, bonitinho. Tá ali, ó. Bracinho, um negocinho. Tá aqui. Agora, tá aqui, ó. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui, ó. Eu achei muito bacana. Ele tem aqui. Você bota o dedinho pra cima aqui, ó. Aí ele joga aqui pra você um remendozinho. Você pode deixar marcado tudo que você quiser aqui de waveform ou lumatic color. As coisas que você quiser aqui. De qualquer forma. Tá vendo? Eu já desmarquei tudo. Aqui ele mostra pra você o padrão, né, da configuração da sua câmera. E exatamente o que tem no meu visor. Só que não vou conseguir mostrar pra vocês ali. Bom, aqui, ó. Temos aqui. Eu não consigo mudar, né. Lógico, né. Porque a minha câmera lá. Bom, eu não vou conseguir mudar a configuração da minha câmera aqui, né. No monitor. Mas eu consigo mudar as configurações do monitor. Aqui, ó. Se eu botar pra baixo aqui, ó. Ele vai mexer pra mim, ó. No backlight, tá vendo? No backlight aqui é a luz do monitor. Eu vou te sair da frente do monitor pra vocês poderem enxergar melhor. Ali é a luz do monitor. Vou aumentar aqui de novo. Ó. Deixa eu diminuir. Ó, diminuir. Ali, ó. 72, 61, backlight. Vou aumentar de novo. Aqui é do monitor. Que é o volume. Se eu mexer do lado aqui é o volume. Se eu estiver escutando o fone de ouvido. Tá vendo? Mais ou menos isso. Deixa eu focar lá na cadeira. Deixa eu dar uma focada na cadeira aqui. Pronto, focou na cadeira lá. Tá vendo? Mais ou menos isso. Ele é grandinho, cara. Ele é bastante grande. Tá vendo? E eu gostei. Eu achei muito da hora. Tá com a bateria aqui em cima. Aquele botão de menu. Deixa eu mexer nele, ó. Ele mexe na luz de backlight. Tá vendo? Ó. Só tô girando a rodinha, tá gente? Ó. Ele tá mexendo ali na luz de backlight. Deixa eu jogar pra cima. Ele aumenta. E se eu apertar ele pra baixo. Ele me dá o menu de waveform de novo. E aí eu posso colocar aqui o que eu quiser, ó. Deixa eu apertar de novo ele pra baixo. Opa. Apertei pra baixo. E aqui eu vou escolher todas as formas. Ele mostra pra mim, né, os parâmetros de waveform. Que não é o caso de eu mostrar pra vocês o que é cada uma dessas configurações aqui. Isso aqui é uma outra aula. É uma outra coisa. Aqui a gente tá falando do monitor. Bom. Ele vem com esse plástico aqui, ó. De proteção de tela. Mas só que você tem que tirar. Porque esse plástico, ele realmente faz com que o monitor ele aqueça. Então você tem que remover ele. Depois você coloca uma tela de proteção depois que você quiser. Então esse plástico aqui você tem que remover. Bom. Eu não removi porque eu sou psiquitorial pra vocês aqui. De qualquer maneira. Esse é o monitor. Só voltando aqui pra não perder o que eu tava falando. Eu não gosto desse braço. De qualquer forma. E eu comprei um bichinho desse aqui. Cara, esse aqui é uma mão na roda. Esse aqui é muito bom. É da Small Rick, tá? Você coloca o monitor aqui em cima. E você consegue gerar o monitor pra baixo e pra cima aqui, ó. Bota ele pra baixo. Bota ele pra cima, tá? Ele serve também pra você botar ele de lado. Serve pra botar ele embaixo. Então em qualquer lado aqui que você colocar esse parafusinho aqui, ó. Que vai servir. Esse aqui encaixa também no sapato. Bom, todo mundo que não gosta desse braço, né? Tem gente que gosta, tá, gente? E tem gente que não gosta. Então tem as pessoas que compram desse aqui. Se você puder comprar um desse aqui. Cara, você vai ver a importância. E você vai ver o quanto isso aqui é bom. Não serve só pra monitor. Serve pra bastante coisa. E aí vai dar criatividade. Como você vai montar aí o seu equipamento. Mas eu uso mais ele pra monitor. É mais ou menos isso. Já que vocês tenham gostado dessa review aí. Vamos pro vídeo. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa aqui. Que realmente eu não gosto, cara. Que vem com os monitores, tá? Com esses monitores aqui. Somente esses mais baratinhos. Bom, aqui tá o braço. Tá vendo o braço? E eu realmente não gosto, cara. Aqui, ó. Realmente se você quiser virar o monitor. Você tem que fazer um pouco de força, ó. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo força, tá, gente? Esse movimentar de fazer força. Você aperta um pouquinho a lateral aqui, ó. Você pode quebrar o monitor. Então realmente é uma das coisas que eu não gosto. Quando vem com os monitores desse estilo. Principalmente da Feel World. É que esse braço aqui, cara. Esse braço não funciona, gente. E joga esse braço fora. Bota uma outra coisa, mano. Esse braço aqui. Isso aqui é a pior coisa que vocês podem colocar no monitor de vocês. Isso aqui realmente é uma porcaria. Eu odeio esse braço aqui. Realmente eu tenho raiva disso aqui. O outro que eu tenho ali é porque eu tô vendendo o monitor. Então eu vou vender junto. Então eu não posso jogar isso aqui fora. Porque se eu trocar de monitor. Eu tenho que ter pelo menos os acessórios. Mas se eu tivesse um monitor definitivo mesmo. Uma coisa que a gente não tem. Eu realmente jogaria essa caceta aqui fora. Isso aqui, gente. Isso aqui é muito ruim, tá? Comprem outro tipo de suporte aqui pra você encaixar o monitor. Mas não usem isso aqui. Pode ser que eu sempre dei azar em pegar esses braços ruins. Mas, cara. Todo braço que eu pego, ele tem esse problema. Ó. Estou fazendo muita força. Estou fazendo força. E esse fazer força, você pode quebrar o monitor. Então, realmente eu não gosto. Aqui, ó. Onde veio o parafuso. Ele veio com essa parte meio espanado. Então eu não consigo encaixar direitinho. Esse parafuso que vem nele. Nessa parte lateral. Então o monitor deu duas caídas aqui já. Ele caiu duas vezes. Só acho que não quebrou. De qualquer forma, você tem que tomar cuidado com isso. Bom. Esse aqui é o shade que eu mostrei pra vocês. Como que encaixa ele. Ó. Ele é bem resistente. Esse aqui eu gostei. Esse estilo de shade aqui eu realmente gostei. Que é o parasol no caso, né? Eu realmente gostei do parasol. E mais ou menos isso, ó. Ele encaixa aqui, ó. Você encaixa ele aqui. Na parte de cima tem um encaixezinho. Você vai conseguir se encontrar aí. Quando você pegar o parasol, você vai conseguir encontrar uns buraquinhos. Que você vai encaixar esse shadezinho. Então é mais tranquilo, mais de boa. Você vai dar super certo pra você aí. Botei a bateria aqui atrás. Então a bateria tá aqui funcionando. Tá aqui na bateria direto. Poderia usar na tomada. Poderia. Mas não preciso. Então eu acho que pra quem compra um monitor desse aqui. A pessoa tá querendo usar ele na rua. Ou em uma produção aí que você não vai precisar usar muito cabo. Então é mais ou menos assim que a gente usa. Tá aí. Bom. E aqui só voltando pra gente poder finalizar. Eu vou tirar o plástico agora aqui. Tá. Não vou tirar não. Vou tirar depois. Porque eu vou botar um plástico de proteção pra ele daqui a pouco. Uma coisa que vocês tem que tomar muito cuidado é que esse plástico aqui do parasol no caso. Isso aqui, cara, é plástico. Isso aqui realmente quebra. Fica bastante preso. Então quando você for tirar ele, tem que tomar muito cuidado pra não quebrar. Porque se quebrar já era. Você não vai conseguir usar mais o parasol. Vou dar uma recomendação pra vocês. Que a partir do momento que vocês tirarem esse plástico aqui. E colocar esse cara. Não precisa mais tirar ele do lugar. Deixa ele aí pra sempre. É isso aí que eu vou fazer. Vou colocar só um plástico de proteção de tela. E depois eu vou colocar ele. E ele vai ficar aqui pra sempre. Mais ou menos isso que eu vou usar. E se você ficar tirando ele toda hora, você pode quebrar. Esse aqui pra quebrar e conseguir um outro é difícil. Bom. Pontos positivos aqui. Touchscreen maravilhoso. Se você puder ter um monitor touchscreen. Ele é muito bom. Então tenha um touchscreen. Se você também tiver necessidade de ter um, né. E esse braço aqui realmente é o que eu não gostei. Eu realmente não gosto desse braço. Bom. O fato dele ter esse botãozinho também aqui. Eu não gostei. O fato de ter bastante tipo de modalidade. O level da coloração. O menu dele é bem simples de entender. E realmente aqui, né. O touch é muito sensível. E ele é muito bonzinho. Bom. Não tem muito o que falar dele. Ele é totalmente feito em plástico. Tem aqui do e-saída HDMI também. Que eu não falei pra vocês. E tem aqui, né. Uma saída de 8 volts também. E eu acho que não vai precisar usar essa saída de 8 volts aqui. Geralmente a gente não usa ela. Mas de qualquer forma é só pra vocês saberem que existe ele também. No mais é isso aí. Qualquer dúvida deixe nos comentários aí. E até o próximo vídeo. Bons estudos. Esqueci de falar do cabo também, né. O cabo não ajudou. Se viesse um adaptador aí, Fior, né. Se viesse um adaptador também ajudaria muito. No cabo HDMI aí. Porque aquele cabo ali já não serviu muito pra mim. De qualquer maneira. Eu acho que é tudo isso aí que eu tenho pra falar. Mais fotos. Mais vídeos sobre ele. Ou ele na câmera. Vocês vão ver lá no meu Instagram. Ou até mesmo aqui no YouTube. Com os próximos tutoriais. Até o próximo vídeo. E bons estudos.